A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o outubro rosa. Para falar sobre as ações que vêm sendo realizadas, os deputados ouviram a diretora da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, que também é coordenadora da campanha. Ela falou sobre o tema escolhido para esse ano, a vida e agora. Queríamos alguma coisa que resgatasse um pouco da nossa alegria, da autoestima, que não falasse tanto de doença e mais de saúde, porque pensamos também nisso. Nós sempre focamos a doença, então vamos focar essa vez o bem-estar, a saúde, as práticas de exercício físico, a boa alimentação, enfim, vamos trazer um foco para que a pessoa se olhe, para que ela se cuide, para que ela lembre que não fez o exame, que ela precisa manter seus exames de rotina, enfim, que o autocuidado é muito importante. A coordenadora da campanha falou sobre diversos temas relacionados ao tratamento de câncer, destacando a importância de cuidar da saúde de forma preventiva. Nós precisamos estar presentes, aproveitar cada momento e, principalmente, cuidar da nossa saúde, porque isso é que vai nos permitir os momentos futuros, não é? E sem tanta preocupação com o que passou, todos nós acho que tivemos uma grande lição, porque em 2020, 2021, nós perdemos o controle de muita coisa, não é? E, então, eu penso que a mensagem, ela veio, assim, de forma espetacular, não é? Ela está realmente traduzindo aquilo que nós queremos dizer esse ano. O deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, destacou que o colegiado é um parceiro na luta pela saúde da população. É mais um espaço também para a gente chamar a atenção desse tema, juntar forças nesse trabalho de conscientização. Essa nossa reunião também tem repercussão externa, tem transmissão, tem reprodução. Então, isso é um espaço que também a gente aproveita para fortalecer essa luta da organização de conscientização na luta contra o câncer e também das demais questões da saúde em que nós temos sempre essa preocupação aqui no âmbito da Comissão de Saúde, de maneira geral como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.